Vamos explorar juntos como acessar a loja de produtos do portal OMIER, também conhecida como vitrine? Antes de acessar a loja de produtos do portal OMIER, é essencial que você tenha concluído as seguintes etapas aqui dentro do portal. Primeiro, a configuração da loja de produtos. Segundo, a configuração dos produtos no sistema OMIER. E terceiro, a ativação do carrinho de compras. Certifique-se que todas essas configurações estejam corretamente realizadas para garantir o funcionamento adequado da loja de produtos do portal OMIER. Existem então duas formas de acessar a loja de produtos. Como cliente OMIER, primeiro, na tela inicial do sistema OMIER, clique na engrenagem no canto superior direito. Acessando o menu configurações, você vai clicar em acesso ao portal OMIER. Atualize as informações da sua empresa conforme necessário. Após atualizar as informações, clique no link Acessar a página da minha empresa no portal OMIER. A outra forma é como seus clientes acessam ao portal. Seu cliente receberá um e-mail de faturamento. No e-mail, ele deve clicar em Visualizar o documento no portal OMIER. Ele será redirecionado para uma página que contém os documentos fiscais e financeiros. Na página, ele deve clicar no botão Ver produtos da loja, no canto superior esquerdo. Então, ele será direcionado para o portal da loja de produtos. Essas instruções permitem que seus clientes acessem facilmente a loja de produtos a partir do e-mail de faturamento. Com a vitrine do portal OMIER, seus clientes têm acesso a uma variedade de produtos. Pronto para impulsionar suas vendas? .